Música Estamos andando de pãozinho Aqui em São Paulo Muita música do que tem na frente Que tem uma mulher em pé ali Música 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 Estamos aqui no Miradouro de... Aonde? São Pedro, né? Miradouro de São Pedro Olha que vista bonita Tem o Rio Pejo ali atrás Nós subimos de ascensor Eles chamam o ascensor, mas é tipo um bondinho Eu filmei pra vocês, né? Agora há pouco E ali embaixo tem uns... Uns jardins Eu acho que no final das contas Nessas viagens a gente anda, anda, anda Pra poder apreciar a vista, né? Da cidade E é bem legal Chegamos na praça Luiz de Camões Tem uma estátua dele aqui logo atrás Luiz de Camões é um escritor super famoso português Vocês devem lembrar quando estudaram Nas aulas de literatura Lusíadas E ele também é famoso pelos versos de Cacilabos Alguém lembra daquela... Daquela poesia que diz Amor é fogo que há quem se vê É ferida que dói e não se sente É o contentamento descontente É dor que desativa sem morrer Eu não sou doida É porque eu estudei letras Inclusive esse trecho da poesia de Camões Renato Russo pegou pra fazer uma música dele, né? Aquela música É Só o Amor Ele até pegou também um trecho da Bíblia Lá em 1 Coríntios 13, se eu não tô enganada E é isso A gente vai seguir agora depois Pra Praça de Fernando Pessoa Eu não falei antes Mas Portugal tá super, super quente A gente saiu de Paris Que tava frio, ventando Aqui tá quente Tipo Rio de Janeiro Graças a Deus eu trouxe umas roupas pro calor Eu vim até de vestido hoje Coloquei umas sapatinhas que eu trouxe também Coloquei um sapéu pra proteger do sol Algumas pessoas falam que não dá pra usar o chapéu no calor Realmente, assim, às vezes esquenta um pouco a cabeça Mas ajuda muito a proteger do sol E falou, gente, até a próxima parada Gente, seguimos aqui Na verdade não é uma praça É só uma estaça Aqui na setua Tem uns artilha de rua A gente tem isso A gente tem muito disso aqui na Europa No metrô, o pessoal cantando Tocando E muito bem pro final E eu vou mostrar aqui pra vocês Atrás de um sábio De uma vitória Ele também é um famoso escritor português Muita gente acha que ele é brasileiro Na verdade ele é português E o famoso teste de uma poesia dele Se eu não se estou enganada Porque eu tenho uma péssima memória Eu confundo nomes todos os lugares Eu me esqueço Eu troco as letras das notas das poesias Então eu sou ótima pra isso Só que não Mas o famoso verso é Aquilo que tudo vale a pena Se a alma não é fria Não tá aqui Eu vou tirar ponto com ele E a gente vai seguir mais Se não é alguma coisa interessante Porque também a gente vai parar pra dar uma audição Fica aí com a luta, gente Gente, estamos aqui na Sorveteria Fisantines Foi uma indicação de um blogueiro de viagem Que é um dos melhores ingredientes do mundo Esse bom dia mais é muito bom Eu curti morango com doce de leite Esse de morango, assim, é muito bom E o de doce de leite melhora ainda O de morango parece escuro, né? É, no couro, morango com a gelade de jovem Tá quente, com aquele creme Muito gostoso Mas de doce de leite é muito bom É, eu tô com o batom daqui Um batom mate Eu até comprei Gente, tô aqui, eu senti um mal Falei pro meu esposo Tô com vontade de voltar aqui Mas sim, a gente vê tanta coisa assim Marca boa, né? Mas voltando É, então esse é o sorvete Quem vier a Portugal, de Esboa Passa aqui na Sorveteria Santina Estamos aqui na Praça do Poço É, é uma praça É, fica com duas fontes Uma aqui atrás Aqui E tem uma fonte do outro lado Você vê que é uma construção tipicamente europeia Porque ela lembra a Praça da Concorde na França, né? Tinha duas fontes Uma fonte, tinha um obelisco no meio E a outra fonte do outro lado E eu me apaixonei Por essas árvores Com essas flores roxas Eu amo flores E isso tá me encantando muito aqui na Europa Como Eles investem nisso E como fica muito mais bonito, né? Aqui tá só pra caramba, gente Tá muito quente A gente saiu de um lugar que tava frio Pra ir pra muito quente Mas é bom porque O calor a gente consegue aliviar Mais fácil, né? Estamos aqui Nas ruínas do Convento Maria do Carmo Que foi uma igreja fundada em 1300 E ela foi destruída por um terremoto Que aconteceu no século XVIII Destruiu toda Lisboa E sobrou só isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Lisboa foi toda destruída E eles conseguiram depois reconstruir novamente Graças a Deus lá no Brasil A gente não tem esse problema, né? Terremoto Esses tufões Ciclones Esse tipo de coisa Graças a Deus a gente não tem que lidar É isso aí Vamos pra próxima parada? Gente, acabamos de visitar a igreja da Santa Fé Aqui atrás E eu gosto de ir às igrejas Porque além de serem pontos turísticos das cidades Também é legal você ver a história do cristianismo Quando ainda não tinha acontecido a reforma protestante Então eu acho interessante também Você pegar toda essa história Do crescimento, da evolução do cristianismo Oi, gente Nós estamos aqui pegando o som Eu não sei como Como se chama isso? Tuk Tuk Tur A gente tá aqui com a Tânia Olá A gente vai se ver no Castelo de São Jorge A gente vai fazer um pãozinho Por uns pontos aqui E eu vou explicar pra vocês A gente tá subindo uma subidona Aí a gente pegou Porque o Bom Dia tava muito cheio Então a gente se vê lá em cima Estamos no Castelo de São Jorge É uma construção Eita Uma construção também Vem de igual Olha aqui atrás Um castelo cheio de pedras É uma vista muito muito baixa Mas eu vou mostrar pra vocês A vista do mirador Porque também é muito bonita Dá assim uma visão da cidade É pra vocês São todas as luzes Eu me peço A castelo é bem interessante Os pés Os pés Caros Que mesmo Cheio De castelo Ai, ai Eu tô demais Né, gente Eu tô longe Então tá bom A terra Tá bom Aconteceu Estamos no nosso segundo dia de passeio em Lisboa Eu não sei direito do roteiro daqui porque eu preparei o roteiro de Madrid, Barcelona e Paris E o meu esposo que preparou o roteiro de Lisboa Então eu vou indo onde ele vai me guiando Mas eu sei que hoje a gente vai experimentar o pastel de Belém Que é o que eles chamam de pastel de nata Continua quente, mas hoje eu tenho um pouquinho mais coberta Porque ontem eu estava de vestida, teve uns lugares que tinha que subir escada E hoje eu tenho de calça jeans Hoje eu coloquei essa blusa pink que eu usei inclusive em Barcelona Estou repetindo A blusa pink com a calça jeans casgadinha A sapatilha E hoje eu prendi o cabelo por causa do calor e também porque venta muito A gente vai descabelar E coloquei um brinquinho pra dar um tchanzinho E estou misturando pink com vermelho, com a bolsa vermelha Eu particularmente gosto bastante dessa combinação Então eu vou mostrando os pontos que a gente vai visitar hoje Então fiquem ligadas, tá bom? Tchau, tchau Nós descemos do metrô e chegamos a essa praça aqui Atrás A gente veio aqui ontem, bem legal Porque não tem aquele monumento ali Parecendo um arco do triunfo Com umas estátuas Ontem de noite Eles estão tendo um festival Que eles projetam Eles fazem uma projeção No monumento Com A projeção de ontem foi tipo falando da expansão marítima de Portugal E a gente estuda muito isso na escola, né? Porque foi na expansão marítima que eles descobriram o Brasil Então foi muito ligo Mas é bem legal Aqui atrás a gente tem o rio Tejo Que eu cismei com o meu esposo Que era mar Mas ele pesquisou E é um rio mesmo Mas parece um mar, né? E a gente vai pegar agora o bondinho elétrico Para subir No alto do morro de Belém Para comer pastelzinho de Belém Porque Quando a comida é gordinha Fica feliz, né? Então já já eu mostro para vocês Oi gente Aconteceu uma situação bem chata A gente estava no bondinho para ir em direção a Belém E roubaram a carteira do meu esposo A gente está aqui na Belém da Síria Dando queixa, bloqueando os cartões Mas eu tinha outros cartões de crédito Tudo na carteira dele Que estavam comigo E também o dinheiro O restante da viagem Como é o final da viagem Já não tinha tanto dinheiro Assim, graças a Deus Mas é uma situação muito chata, né? Eu estou bem chateada Para falar a verdade Mas assim São coisas que acontecem A gente tem que tentar prever o máximo Evitar Então, assim Eu estou até filmando Eu nem fiquei pensando se eu filmava ou não Porque é chato, né? Mas Não deixem Não andem com carteira no bolso traseiro Coloquem carteira no bolso da frente Bolsa A gente estava bem atento Quando a gente estava na Espanha e na França Mas acho que aqui em Portugal Como já estava no final da viagem Deu uma relaxada Então Tem que ficar atento a isso Eu estou filmando também Até como um alerta Para quem está vindo para cá Para prestar atenção Porque Assim, o dinheiro depois a gente recupera Mas A chateação O estresse Não vale a pena a gente ir bem Para viajar Para descansar Então são coisas que a gente precisa realmente ficar aberto Tá bom? Não sei como é que a gente vai fazer Porque a gente está zerado Todo dia na carteira Todos os cartões É, mas Deus faz com que todas as pessoas Correrem para o nosso bem Tá bom Beijo Bom dia Estamos em nosso terceiro dia de passeio Aqui em Portugal Ontem, né Como eu falei Aconteceu Que eu tenho corrido O chato Depois a gente Foi para o hotel É Assim, conseguimos bloquear Todos os cartões É Pegamos um dinheiro Com a minha cunhada Que mora aqui em Portugal Ela nos salvou Graças a Deus E eu fiquei bem chateada Ontem Assim A vontade que eu tinha Na verdade Era de voltar para o Brasil E ir embora Mas a gente já está aqui Ainda tem dois dias Hoje e amanhã Então são situações chatas Que acontecem A gente resolveu Continuar o passeio E se virar com o que dá E aí A gente vai visitar Hoje os lugares Que nós não conseguimos Ontem A gente pela manhã Agora Trocou a minha cunhada A gente passou Um tempo Passou um tempinho Com ela E aí eu filmo Para vocês Logo mais É Eu não mostrei Para vocês Mas Aqui está o parque Das ações A gente passou Para vocês Vamos ver Tem um caminho Com pedras Ali atrás Ali tem uma ponte Bem grande Ali atrás Tem um caminho Tipo Uma fonte Tipo Uma fonte Não é uma fonte Tipo Uma tabla Uma madeira Até uma fonte Então Não Parece que vai sair Mas Parece que vai sair Mas É A gente vai A gente vai Lutar Mas Carinho Pode ficar Para dar uma Ver Para a gente Para dar água Da água Para dar uma Trisada Que ela Que ela Para A gente vai Até A vontade De A gente vai Pegar uma rede E ficar por aqui Então Mas, vamos para os poróxicos passeios. Acabamos de almoçar, comemos aqui no japonês, que foi isso, acho que 12h50 aeus. Bifei à vontade, comemos pra caramba, mas japonês pode, né? A gente come muito peixe, é mais forte. E de sobremesa, eu peguei frutas pra tentar compensar quando o outro dia se comem crepe de Nutella, croissant de chocolate, essas coisinhas que a gente adora e que só faz mal. E só pra vocês darem uma vista, é bem bonitinho o restaurante, as meninas atendem de kimono, vestidas de geisha. E é bem legal, a gente tava no... O que é o nome? Parque das Nações. E agora a gente vai pro Oceanário. Então, de lá eu vou pra vocês, tá bom? A gente tá um pouco escuro, mas eu tô aqui no Oceanário. Tem uns tubarões ali atrás, uns tringuins. Eu acho que tem uma espécie de kimono. Estamos aqui no shopping Vasco da Gama Tem várias lojas legais, H&M, Stradipares, que foi uma loja que eu comprei algumas coisas e eu simplesmente adorei Tem uma pegada meio borrô, com vários acessórios, coisinhas, uma pegada borrô chique, achei muito legal Então pra quem quiser, estiver passando aqui no Oceanário e quiser conhecer o shopping, tem a marca Kitsum, meio de maquiagem, que eu trouxe as coisinhas aqui Então é um shopping menor, mas é um shopping bacana pra quem estiver aqui perto do Oceanário ou da Praça das Nações, tá bom? E agora a parte da frente da rua de Belém Não fica fechada, acho que vai ter um evento aqui, que tem tipo um palco E agora a gente vai parar em algum lugar pra comer o famoso pastel de Belém, que é aquele que eles chamam de pastel de prato Nós não tínhamos comido porque tinham indicado pra gente comer aqui na turma de Belém Eu acho que não necessariamente lá dentro da casa, mas é uma coisa meio tentada E depois disso a gente vai entrar de volta com a minha unha, na minha unha, nós vamos sempre fazer assim E aí eu vou mostrar pra vocês De Belém, pastel de nata, vamos ver se é isso mesmo, né? Oi gente, bom dia, estamos no nosso último dia de passeio em Lisboa Amanhã a gente vai embarcar logo cedo pro Brasil A gente vai conhecer hoje Sintra, que é onde tem uns castelos, tem uns palácios, dizem que é lindo Nós vamos conhecer lá hoje E eu tô usando uma bandana, nem sei como é que chama isso Uma touca Que eu comprei na Estrada de Vários Achei super diferente, na verdade eu tô usando, mas eu tô até com um pouco de vergonha Porque eu não tô acostumada Mas eu vou ver se eu consigo segurar até o final do dia, né? Eu acho legal experimentar essas coisas novas Eu particularmente gosto, é quando eu me sinto bem, mentira E aí, partiram? Então a gente vai filmando pra vocês durante o chão, falou? Chegamos na estação de Sintra pra pegar o trem Aqui eles chamam de comboio Então a gente vai pegar o comboio pra Sintra É cerca de mais ou menos meia hora pra chegar lá E aí quando a gente chegar, eu fumo de novo, tá bom? Oi gente, chegamos na Vila de Sintra Agora a gente vai experimentar o travesseiro O travesseiro da periquita É o nome do negócio, travesseiro da periquita Não, não, periquita é o nome da loja Periquita é o nome da loja Travesseiro é um doce típico daqui O travesseiro é um doce típico aqui de Sintra A gente vai conhecer o travesseiro da periquita Mas a gente vai experimentar a queijada também Estamos aqui na Vila de Sintra Falácio da Pena Falácio da Pena Chegamos Tá bem perto do céu Dá até pra ver as nuvens se movendo bem rápido e bem próximo A gente pega uma subidinha de 10 minutos Aqui, dá uma cancerinha boa Olha esse portal aqui Também dá pra vocês verem um pouquinho do palácio do lado de fora Eu acho que eles construíam esse palácio Esses palácios tão altos porque era uma forma de proteção, né? Porque pro povo chegar aqui É bem mais difícil Aqui quando eles acham uma coisa legal eles falam muito fiche Muito fiche Estamos no quarto de se vestir da Rainha Amélia Caramba Esse aqui não era o palácio de Sintra Era o palácio onde eles iam passar a sede Principalmente no verão Quando eles ficam muito quente E aqui Não achei fácil E aqui tem que ver as crianças mais amigas E aqui tem que ver as crianças mais amigas E aqui tem que ver as crianças mais amigas E aqui tem que ver as crianças mais amigas Umas amigas Ai eu amo esses livrinhos que o cara dizem Esse aqui tem que ver As escovas da combativa O Zé de no lado da Rúlia Vou tomar um cházinho, né? Enquanto faz a make e o teto todo trabalhado. A gente vai entrar aqui agora no quarto de dorme da dona Rainha. Parecia que ela tinha um mil e oitenta, então a cama dela era maior. Mas uma coisa que eu descobri hoje é que eles não dormiam deitados porque eles achavam que essa posição era uma posição de mortos e que eles poderiam morrer se dormiam deitados. Então eles dormiam recostados na cama. Imagina super confortável, né? Oi! Acabamos de lanchar. Comemos besteira pra variar. A gente pediu dois breves de Nutella no chocolate quente. Ficava delicioso. Foi o primeiro chocolate quente bom da viagem, todos os outros estavam décimos. E o crepe também tava uma delícia. Agora a gente vai pro palácio. Qual o nome, amor? Palácio daqui. Tá, acho que é o palácio daqui. Palácio daqui. Eu troco os nomes todinho, né, gente? Mas eu sempre vou descrever aí embaixo pra vocês se confundirem. Tá bom? E é isso. Daqui a pouco eu filmo mais. Estamos aqui na... Um dos palácios, esse aqui é o palácio da Quinta da Regaleira, que era da família Carvalho Monteiro. Era tipo uma casa de veranilho. Eu firmei um pouquinho atrás ali pra vocês uma das fontes. É enorme aqui, nem dá pra conhecer tudo hoje. Eu sei... Amém. Amém.